Oi gente, tudo bem? Hoje é o nosso especial de 211 inscritos, como vocês já viram aí no título. Cara, eu tô muito feliz que a gente bateu essa meta. Eu quero agradecer a todo mundo que me ajudou, a todo mundo que se inscreveu, a todo mundo que divulgou. E eu quero dar um agradecimento especial ao canal Ricardo Games, que estará aqui. O link na descrição, o do card aqui em cima, não sei. Ele me ajuda muito a crescer o canal. Então, por favor, passem no canal dele, tá? Ele é fera, podem ir lá, que ele ajuda todo mundo, beleza? Agora, esse especial de 211 inscritos é mostrando a minha coleção nova de videogames. De videogames não, de jogos, né, dos videogames. Eu comecei o canal com esse vídeo, né, mostrando minha coleção de jogos e consoles. E hoje, nos 200 inscritos, nós vamos refazer esse... esse vídeo, beleza? Mas antes da gente começar, deixa o like, se inscreve no canal e é tipicinho, beleza? Esse vídeo que eu fiz, já é gravado, tá? Então, eu não vou falar muito dos 200 inscritos. Então, bora lá, muito obrigado a todos e fique com o vídeo. Vamos começar aqui com os de Xbox 360, que, inclusive, é a minha maior coleção, eu acho. Mentira. Eu tenho muito mais de Play 2, galera, por incrível que pareça. Tem um monte aqui, mas eu tenho muito mais de Play 2. Mas, enfim, bora começar. Temos Resident Evil 5. Esses primeiros aqui são clássicos. Eu tenho desde o meu primeiro Xbox. Resident Evil 6. Opa! Resident Evil Revelations. Eu amo esse jogo, gente, é muito bom. Ah, bora lá. Resident Evil Revelations 2. Resident Evil Operation Reconcilio. The Evil Within. Galera, tá muito difícil mexer aqui nos jogos, porque, tipo, estão num lugar muito difícil de mexer. Deixa eu pegar aqui o botão, não. Ai. Silent Hill, Ramekame. Silent Hill HD Collection, que vem com Silent Hill 2 e 3. Silent Hill Downpour. Peter Jetson King Kong. Gualzinho o filme. Forza Horizon 2. Resident Redemption... Red Dead Redemption and Dead Nightmare, que é aquele hashtag de zumbi. DMC Devil May Cry, que é o reboot, o primeiro Devil May Cry. Portal 2. Tomb Raider. Survivor is Born. The Rise of Tomb Raider. Ghostbusters. Crysis 3. Bully. GTA San Andreas. Batman Arkham Asylum. Batman Arkham City. Batman Arkham Origins. Eu tenho toda a coleção Arkham. Green Lantern Ride of Main Hunters. Main Hunters. Main Hunters. Não sei lá, como é que fala. Já girei esse jogo. Esses dias, ele é muito bom, gente. Eu recomendo pra vocês. Injustice Gods Among Us Ultimate Edition. Marvel vs Capcom 3. Fate of Two Worlds. Mortal Kombat 9 Complete Edition. UFC 3. UFC 3. Undisputed. Call of Duty Modern Warfare 3. Modern Warfare 3. Modern Warfare? Não. Não me lembro como é que é. Acho que é Modern Warfare. É Modern Warfare. O 3. Esse jogo também é maravilhoso. Eu zerei ele. E o World 2 War. Foram os únicos calafidades que eu zerei na minha vida, gente. Eu não tô brincando com vocês. Naruto Ultimate Ninja Star Revolution. Lego Indiana Jones 2. The Adventure is Contuned. Raimi and Origins. Raimi and Legends. Que eu já fiz muita live dele no canal. Left 4 Dead 2. Fighters and Cage. Esse é um dos jogos que eu consegui pro... Kinect. Crash Maneuver Mutant. Angry Birds Trilogy. Dead Island. Dead Island Riptid. The Walking Dead Survival Stimped. Alan Wake. Esse jogo é bem legal. Mais ou menos, né? Ele tem uma história boa. Mas sei lá. Não curti muito a gameplay. Ele é bem chatinho de zerar. Recomendo vocês jogarem pra ter sua própria experiência. Mas... Sei lá. Ele não... Não é bem o meu estilo de jogo favorito. Apesar de ser um terror bem legal. Mas enfim. Fear 2. Clown The Mad 2. E aqui tem mais uns joguinhos. Opa. Vamos... Cuidado aqui pra... Porque é pra você ver isso. Mas enfim. Gente, esse aqui tá muito ruim de ver. Então, olha lá. Vamos começar de trás. Que eu detesto os jogos fora de ordem. Aqui temos... Naruto Revolution. Que tá fora da capa. Isso aqui... Não sei o que é. Minecraft. Minecraft. Tá fora da capa também. Need for Speed. Most Wanted. Plants vs. Zombies. Garden Warfare. Eu nunca cheguei a jogar esse jogo, gente. Porque eu não tenho a live. Lego Jurassic World. Muito legal. Sonic Elish. Não curti muito esse Sonic. Madagascar 2. Plants vs. Zombies. O clássico. Just Dance 2017. Eu tenho o 2019 também. Só que ele não tá aqui. Ele tá em outro lugar. Mas eu tenho o 2019 também. Skyrim. Minecraft. Isso aqui, ó. Knights Contract. Diablo 3. Não curti muito. Lego Star Wars. Lego Batman 3. Lego Batman 2. Lego Batman 1. Lego Marvel Super Heroes. Lego Marvel Avengers. Um outro. Tom Beheirer. Sound 2. O Jogos Mortais. Deadfall 2. Deadfall 2. Fiquei com 2 na cabeça agora. Deadfall Adventures. Esse aqui é o Diablo 3. Também tá fora da capa. E Resident Evil 1 HD Remastered. Agora deixa eu mostrar pra vocês. Tem mais Xbox. Pronto, gente. Eu voltei. O resto tá aqui. Need for Speed. Esse aqui eu acho que é o Most Wanted também. Aqui. Gente, meu céu. Esse aqui, se eu não me engano. É o jogo do Thor. Eu acho que é o jogo do Thor. Lego Movie. Esse aqui também não me lembro, gente. Tem jogos aqui que eu não tenho nome. Então eu não consigo me lembrar. Dark Souls. O primeiro. King of Amalur Reckoning. É bem legal esse jogo. É um RPG mais ou menos. É um RPG com... É uma coisa misturada. Darksiders 2. Just Dance 2015. E agora eu vou mostrar aqui os de PC. De PC eu só tenho três jogos em mídia física. Pirata também. Porque os meus jogos são todos baixados pela internet. Então... Mas eu tenho aqui... Flying Simulator 2000. Esse aqui é bem antigo. É dos anos... É bem lá no início do Windows XP. Parece. Parece não. É. Bem lá no início do Windows XP. Mesmo se eu baixasse isso aqui eu acho que não foda no meu PC. Mas enfim. The Sims 4. Muito bom. Premium Origin também de PC. Eu tenho a versão de PC. Ela é mais bonita e tal. Mas eu ainda prefiro a de Xbox. Ela flui mais aqui no meu... Na minha coleção. Agora aqui... Eu tenho... Duas fitas de Polystation. Pra você que não sabe o que é um Polystation. É aquele videogame clone do Nintendinho. Com formato de Playstation, gente. Muita gente se confundiu naquilo. Mas eu jogava normalmente. Eu nem imaginava que aquilo era clone de Playstation. Porque eu nem sabia o que era. Na época eu tive o meu primeiro. Acho que foi nos 3, 4 anos. Que eu tive o meu primeiro Polystation. E eu nem sabia que existia o Playstation. Mas enfim. Temos aqui uma fita 4 em 1. Que vem com Spider-Man. Adventure Island 3. Jungle Book. Que é aquele desenho lá do Mowgli. Filho do Lobo. E um jogo do Batman. E aqui temos. Bomberman. Road Fighter. Que é um jogo de corrida. Frontline. Chevios. Sei lá. Galaxian. Eu adorava esse jogo. Gente, ele é muito legal. Rogan. Alley. Não me lembro desse jogo. O que ele é. E Pac-Man. Clássico. Agora os do Nintendo 64. Nintendo 64 também só tem o 2. Que é o Super Mario 64. Esse aqui é a versão americana. Tá amarelado aqui atrás. Aqui em cima. Mas faz diferença. Muito legal esse jogo. Não cheguei a zerar. Eu zerei em emulador. Mas não zerei o original. Triste. E aqui um jogo. Que veio no meu Nintendo 64. E a versão limitada. Que eu vou contar uma história dele pra vocês. Em um outro vídeo. Que é o Milo's Astrolind. É um jogo de boliche. Também americano. Eu preciso do Rumble Pack. Pra salvar ele. É. Salvar o. Como é que fala? Salvar o jogo. Mas eu não tenho o Rumble Pack. Então. Eu jogo. Só. Tipo um arcade mesmo. Mas enfim. Meus dois jogos de 64. Todos. Os dois originais. Tá. Eles são bem. Eles são. Se vocês pegarem. Uma fita pirata. Vocês conseguem notar. Que ela é mais leve. Do que a original. Essa aqui é um pouquinho pesadinha. Porque é original. Mas enfim. Né. Estão aqui. Meus dois jogos de 64. Aqui eu tenho. Um jogo de Playstation 1. Gente. É o Jared Lanquite. Sei lá. Como é que é o outro sobrenome. Mas é um jogo de corrida. Gente. É um joguinho de corrida. Milha amarela. Brilha muito. Gente. Vocês não tem noção. É. É um joguinho de corrida. Não tenho memory cards do Playstation 1. Então também não tem como salvar ele. Então. Jogo só com um arcade mesmo. É um jogo bem. Até que legal. E agora. Para a minha última parte. Aqui da coleção. Playstation 2. Que foi o console. Que eu adquirei mais recentemente. Está aqui. Está aqui. Bate. Então bora lá. Mostrar os de Playstation 2. Galera. Deixa eu pegar isso aqui. Ai. Ai meu Deus. Desajeitou tudo. Não tem problema. Ai meu Deus. Tanto que arranha a TV. Bully. Esse jogo é muito bom. Gente. Recomendo demais para vocês. Principalmente no Play 2. É nostalgia. Dark Watch. Esse jogo é muito legal. É um jogo meio que de vampiro. No faroeste. É muito legal. Só você jogando. Para você saber. Como é que funciona. Eu amei. Esse jogo. Call of Duty World at War. Final Fronts. Essa aqui não é a capa original. Tá. É uma capa bem gratidada. Por sinal. Mas eu ainda quero pegar. A capinha original. Para botar aqui. Enfim. Eu zerei esse jogo recentemente. Muito bom. Call of Duty 3. Olha que maravilha. Call of Duty 3. Esse aqui. É o próximo. Que eu quero zerar. Na minha coleção. Call of Duty Finest War. Também quero zerar. Eu tenho. Mas eu não zerei. Tem muitos jogos. Ganhei. Faz um tempo. Mas eu não zerei. Porque eu não tinha o Play 2. Mas agora eu tenho. Então bora zerar. Black. Esse jogo. Eu estou quase no fim dele. Gente. Eu estou quase zerando esse jogo. Eu estou na quinta fase. Falta mais duas. Mas. Vamos lá. Mas aqui é um tempinho zero. É porque ele é bem longo. É bem difícil gente. Vocês não tem. Não sei como é difícil esse jogo. Silent Hill Shattered Memories. Também muito bom. Maravilhoso. Silent Hill Origins. Estou zerando esse jogo. Cerando não né. Comecei a jogar ele. Eu estou na parte do sanatório. E ele é bem legal até. Gostei. Silent Hill 4. Tenho. Só por ter mesmo. Porque eu não jogo. Esse aqui é o que eu menos gosto. É o pior da saga. Na minha opinião. Do meu top. Silent Hill é o pior. Mas enfim. Tem gente que gosta né. Tem gente que não. Mas. Silent Hill 3. Esse aqui também é maravilhoso. Gente. Recomendo demais para vocês. Já zerei mil vezes esse jogo. E portanto será mais mil vezes. Silent Hill 2. O favorito de muita gente. Para mim não é. O primeiro é o melhor. Mas esse jogo também é muito bom gente. Eu recomendo vocês jogarem. Tem uma história maravilhosa. Trouxe o nosso querido. Piram the Head. Para. Um dos personagens mais assustadores né. Em séries de terror. Mas enfim. Bora continuar aqui. Resident Evil Outbreak. Galera. Esse jogo aqui também é muito legal. Eu gostei dele. Eu não zerei o segundo. Eu só zerei esse aqui. Porque o segundo é. Sei lá. Eu tive muita paciência para zerar ele. Mas esse aqui é muito bom. Resident Evil Dead End. Também é muito legal. Muita gente não gosta desse jogo. Mas eu gosto bastante. Ele é. Digamos o. Quarto Survivor. Porque o primeiro. É aquele do Play 1. Que eu já fiz série. Podem olhar no canal. O segundo. É. O Cold Veronica. Em primeira pessoa. Só que. Muito diferente. O terceiro. É um spin off. Da série do Dino Crisis. E o quarto é esse aqui. Eu gostei bastante dele. Não achei ruim. Muita gente acha ele ruim. Mas eu gostei bastante. O lindo e maravilhoso. Cold Veronica X. Galera. Esse jogo é maravilhoso. Gente. Não tem quem não goste. Isso é meio chatinho. Na gameplay. Mas ele tem uma história maravilhosa. Jogabilidades ótimas. Personagens incríveis. A Claire. O Chris. E a família Ashford. Que. Né. Sem palavras. Nesse jogo. Muito bom. Recomendo você jogar. Agora. Resident Evil 4. Maravilhoso também. Sem palavras. Remake confirmado. Remake confirmado aí. Vamos ver se a gente vai decepcionar. Como a gente decepcionou. Do Re 3. A gente gostou daquele jogo. Sei lá. Faltou muita coisa daquele jogo. Pra mim. É porque o Re 3. O clássico é o meu favorito. Então. Não superou. Então. Sei lá. O clássico sempre vai ser o meu favorito. Aquele remake. Não superou. Crash 3. Esse Crash. Vem com Crash Twins Sanity. O Wrath of Cortex. E. O Of The Titans. Não é o Nitro Kart. Ele veio trocado. Mas é o Crash of the Titans. Ele tá aqui. Olha. Deixa eu ver aqui. Os 3 jogos mais épicos da minha lista. Que é. Shadow of the Colossus. Esse jogo é muito bom. Não tem quem não goste desse jogo aqui. Eu quero ter ele original na minha coleção. O dia que eu conseguir o meu Play 4. Eu não quero. Eu quero ter jogos em mídia digital. Mas eu quero muito ter mídia física. Pode ser gente estranha isso. Mas eu gosto de colecionar esses jogos em mídia física. Porque fica mais bonito. Fica mais bonito. E é uma coisa bem de... Bem... Como é que eu posso falar? Bem legal de fazer. Coleção, né? Eu amo coleções e mais coisas. Então. Eu quero ter a maioria das minhas coisas em mídia física. O meu favorito, gente. Esse aqui é meu God of War favorito, gente. Eu amo esse jogo de paixão. Eu zerei ele. Esses dias. Várias vezes. Porque ele é muito bom, gente. Não tem quem não goste desse jogo, galera. Pode ter God of War 1. Pode ter 3. Pode ter Ascension. Pode ter 4. Mas esse aqui sempre será o meu favorito, gente. God of War 2. E agora é o último. Para fechar aqui. Essa primeira parte do play 2. God of War 1. Também tem palavras. Zerei ele. Já tenho todas as roupas. Gente. Para liberar as roupas desse jogo é impossível. Tá de cabeça para baixo. Para liberar a roupa desse jogo tem que fazer aquele Challenge of the Gods. Que é uma coisa impossível, cara. É um desafio mais difícil que o outro. Eu sofri muito nesses desafios, mas consegui. E tenho todas as roupas de God of War agora. Dá para se divertir muito, gente. Agora vamos para a segunda parte dessa coleção. Pronto, gente. Aqui tem mais jogos. Windows. De play 2 eu tenho 137 jogos. Só para vocês terem uma ideia. Sim, eu contei tudo. Ai, meu Deus do céu. Ai, bora começar aqui. Essa coleção. Ui. Carro. Max Payne 2. É... The Sims 1. O primeiro é um, né? Não é o primeiro, né? Teve um antes desse, mas... Ah. Tomb Raider Underworld. Esse aqui é um que vem em 6 jogos, galera. Vem o Tekken. Esse aqui é o Tekken Tag Tournament. Blow Out. É... The Thing. Virtua Tennis 2. God Hand. E Marvel vs. Capcom 2. 2 não é muito legal, gente. Sinceramente. É... Scooby-Doo and the Spooky Swamp. Esse jogo marcou muito a minha infância. Gente, joguei muito ele. É muito legal. Primal. Esse jogo aqui, eu comecei a jogar recentemente. Ele é muito legal. Tem uma história bem legal. Eu gostei bastante dele, galera. Se vocês quiserem jogar esse jogo aí, muito bom. Red Dead Revolver, né? O primeirão antes do Redemption. É bem legal, até. King Kong. Tem um pro Play 2 também. Aquele do Xbox, é uma versão meio que remaster. É... Já zerei. Os dois são fãs. Mortal Kombat Armageddon. Gun. Também tem a palavra. Team Titans. Gostei muito desse jogo. Driver 3. Taz Wanted. É... Loom Toom's Back In Action. Tomb Raider Underworld. Eu tenho dois. É... Batman Begins. Just Chaos. Primeiro também. Muito legal. The Warriors. Madagascar 2. Também tem um no Play 2. The Scorpion King. Up. Era do Gelo 3. Open Season. Que é aquele... O bicho vai pegar. Ben Death. Cosmic Destruction. Ben Death. Vilgax Attax. Piratas do Caribe. Do Fim do Mundo. Resident Evil 4. Também tem o 2. É... É... G.I. Joey. Spartan. Total Warrior. Rocky Legends. Night. Shade. Soul Calibur 3. Gente, isso aqui tá Não entendi isso aqui Tá com uma capa de Play 2 aqui Mas atrás é Xbox 360 Eu não entendi isso aqui Mas enfim Star Wars The Force Unleashed Não entendi isso aí Predador Gostei muito desse, eu prefiro o 2 O 2 é mais legal Splinter Cell Pandora Tomorrow Widow's Warning Burnout Dominator Pride FC Shadow of Home Iron Man MTX Motorex Mototrex, desculpe The Punisher O Justiceiro Forbidden Siren O primeiro Air Force Delta Storm Não gostei muito dele Achei que seria mais legal Mas não foi GTA São Paulo Essas aqui são aquelas versões modificadas do San Andreas GTA Rio de Janeiro Desculpem por isso GTA Vice City GTA 3 Naruto Uso Mac Chronicles 1 Não é o 2 Veio o 1 É trocado Mas enfim Naruto Ultimate Ninja 3 Sem palavras Muito bom esse jogo Naruto Ultimate Ninja 2 Siphon Filter Logan Shadow Siphon Filter Dark Mirror Esses jogos são do PSP Mas eles foram portados para o Play 2 Siphon Filter The Omega Strain Spongebob Atlantis Squarepants Muito legal também Spongebob The Movie Ele é inspirado no filme mesmo Do Bob Spongebob E tem as mecânicas do Battle of For Bikini Bottom Eu gosto bastante do Battle of For Bikini Bottom É o meu favorito inclusive Eu gosto desses jogos São muito legais Marvel Names Rise of Imperfect Marvel Aliens 2 Ultimate Aliens 2 Ultimate Spider-Man Limited Edition Spider-Man Fringe of Oi Muito legal esse jogo também Spider-Man 3 Spider-Man 2 Ainda prefiro de PC Mas enfim Spider-Man 1 Ah ainda faltou mostrar um jogo de PC Prince of Persia The Two Thrones The Trilog of Prince of Persia Que é O Prince of Persia Sands of Time O Warrior Within E The Two Thrones The Suffering Ties That Bind The Suffering O Primeiro Acho que ele é uma DLC Um segundo Sei lá Mercenaries 2 Mercenaries 1 Medal of Honor Frontline Medal of Honor é muito bom Medal of Honor European South Esse jogo aqui gente Eu joguei uma vez Mas eu joguei na época que eu comprei O meu Shadow of the Colossus Da primeira vez Foi em 2013 Pela primeira vez E esse aqui também Legal Mario Collection Que é uma coleção com os Mario do Super Nintendo Super Nintendo O emulador Muito legal também E o Super Coleção 7.774 jogos Com Super Nintendo Nintendo NES Mega Drive Master System E Atari Tudo junto Então Pra próxima parte da coleção Gente Acreditem muito mais Aqui está a última parte dos jogos de Play 2 Depois eu vou mostrar os últimos jogos lá Que sobraram de PC Que vai ter na parte do PC Antes dessa Mas Enfim Era do Gelo 2 Killzone Killzone Esse aqui Eu acho que é Guitar Hero Devil May Cry 3 Naruto de Mage Ninja 5 Esse aqui é uma cópia do Primal Aqui está o Brasil Ghost Rider Blade 2 Smash Down 2011 MX vs A2 Medal of Honor European The South Uma cópia Dragon Ball Z 2 Brav Medal Front King Arthur O que eu joguei? The Incredibles Max Payne 2 Esse aqui Eu não me lembro O que é Gente Vou ficar devendo essa UFC Trowndown Call of Duty 2 Medal of Honor Também Não lembro qual que é esse Sonic Riders Esse aqui é um futebol americano As Crônicas de Narnia Mortal Anthologic Procurando Nemo Mais um Ghost Rider Ace Combat Shadow of Hope De novo Fallout Dois Eu acho que é Fallout Sei lá O que que é Roadkill Pop Katsuma Total Overdose Overdose Eu não consigo ler isso aqui direito Gente Prince of Persia Esse aqui eu acho que é a trilogia também Need for Speed Undercover Outro Undercover E Dragon Ball Z Esse aqui eu não sei qual é Porque eu não consegui jogar Ai tem mais um aqui Que é o Vietnã Nunca joguei É de guerra Mas Nunca joguei E agora pra fechar Opa Pera ai Ontem gente Desliguei o monitor se queria Os jogos de PC Eu tenho aqui o Spider-Man 2 de PC Que é o Spider-Man totalmente diferente Será pra vocês aqui Acho que dá pra mostrar aqui Não dá Spider-Man 2 Resident Evil 4 Resident Evil 3 Aqui tem meus jogos de Playstation Que eu tenho aqui O Crash 1 O Crash 3 Resident Evil 1 Director's Cut Deixa eu ligar A luz tá melhor Não Tá pior Resident Evil 1 Resident Evil 2 Dualshock Disco do Leo Resident Evil 2 Dualshock Disco da Claire Resident Evil 3 Que eu tô fazendo série Scooby-Doo and the Cyber Chase Eu escolhi esse jogo hoje E Silent Hill 1 Aí aqui Temos também Chicken Invaders Eu amo esses jogos Galera Do Chicken Invaders Eu fiz série no canal do 3 Mas eu escolhi Mas enfim Tem aqui o Chicken Invaders 2 Chicken Invaders 3 Versão de Natal Chicken Invaders Normal Chicken Invaders 4 E Chicken Invaders 5 Então é isso gente A minha coleção de jogos É bem grande Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Se inscrevam no canal E ativem o sininho Pra não perder nenhum vídeo Do canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Beijo pra vocês Até o próximo vídeo galera Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto